Boa tarde a todos, o meu nome é Pedro Silva e sou físico experimental aqui no CERN e trabalho nesta experiência que vocês vão visitar, vocês já visitaram pelos vistos, até alguns de vocês eu já conheço, de terem passado aqui pelo CERN antes e vou fazer esta visita virtual, o Pedro Abreu pediu para ser guiado a uma visita virtual aqui a CMS para aprofundar um bocado o que é que aqui fazemos, como é que a experiência funciona, o que é que pesquisamos, enfim, o que é importante nesta visita é que haja interação entre nós e portanto, todas as perguntas que quiserem colocar a qualquer momento, façam o favor de recolocar, vamos usar este sistema de Q&A, portanto podem escrever no Q&A do Zoom, se tiverem uma pergunta e eu vejo aqui imediatamente a aparecer, eventualmente no fim podemos ter uma ação mais de diálogo, cada um a falar, tem que ser um bocado controlado para não sermos muitos aqui, mas em princípio podemos fazer dessa forma. Pedro, não sei se queres... Não, queria já que alguém fizesse o teste, por exemplo, Nilsson, faz lá uma pergunta, Nilsson Garcia, tu conheces Pedro, porque era o pai natal brasileiro, que coordenava os professores, com o Nelson Barrelo, mas o Nilsson é que tinha a arte do pai natal. Nilsson, se tiveres a ouvir, já faz uma pergunta no Q&A para percebermos que é possível... Ok. Olha, já fiz o vídeo para uma pergunta, Dani. Ok. Ok. Ok, então pronto. A partir de vocês já perceberam como escrever perguntas, está perfeito. E agora eu carreio aqui e depois está respondido. Ok, perfeito. Então estamos todos preparados para a visita. Então mais uma vez bem-vindos. Estamos aqui na sala de controle, talvez se lembrem de ter passado por aqui, a sala de controle da experiência CMS, que está a 100 metros de profundidade. A Noemi, que nos está a acompanhar, que aqui está aqui atrás de mim, vai descer lá abaixo com uma câmera e vai-lhes mostrar a experiência lá em baixo. Neste momento a experiência, vocês vão ver, está toda fechada. Houve colisões a semana passada e neste momento está pronta para voltar a receber os dados das colisões do LHC. E pronto, já lá vamos. Então estamos a ver aqui vários aspectos da sala de controle. Temos este painel cheio de luzes, que dá para controlar, ligar e desligar diretamente diferentes aspectos da experiência. Aqui, nós estamos aqui, é onde estamos a transmitir. Já li a fazer adeus. Aqui é basicamente onde se senta a pessoa que coordena a tomada de dados em cada turno de 8 horas que aqui se passa. E ali, onde a Noemi está a mostrar, basicamente são painéis que mostram com câmaras o estado das pessoas que estão a trabalhar lá em baixo, se alguém está lá em baixo, se alguém ainda não regressou, vá lá do seu turno. Tudo isso é controlado a partir daqui de cima. Este painel, normalmente, com muitas luzes, é um painel onde manualmente nós podemos fazer um chamado override do detector e da infraestrutura, ligando e desligando-se em caso de emergência, se for necessário. Portanto, podemos tomar, podemos fazer ações manuais, não dependendo tanto do software todo que aqui usamos nos painéis de controle normais. Ok? Bom, os turnos aqui, para lembrar, em tomadas normal de dados, são 24 ou 24 horas, quase todos os dias do ano, e são turnos de 8 horas, portanto, as pessoas vão se revezando e todos acabamos de passar aqui algumas semanas anualmente para garantir que os dados estão a ser bem tomados e garantir o bom funcionamento da experiência, no geral, também. Depois a análise dos dados não é feita nesta sala, é feita noutro sítio. Aqui, este espaço é, principalmente, dedicado realmente ao controle do detector. A experiência CMS, como vocês talvez se lembrem, destas três letras significam compacto, é uma experiência compacto. Maybe if you have the scheme of CMS. Oh, yes, of course. Compacto no sentido que é um detector extremamente denso, material feito de... Yes. Feito de materiais extremamente densos, tal como o aço. E... Estão a ver aqui o esquemático do que é que vamos visitar lá em baixo. Portanto, aqui a vermelho, estas peças a vermelho, é tudo aço e é usado, ok, é usado, obviamente, para dar estrutura, mas tem uma função muito específica que é servir de guia para o campo magnético. No centro desta experiência encontra-se um solenoide, que cria um campo magnético extremamente intenso, dos mais intensos alguma vez criados, que tem uma intensidade de 4 tesla, quase 4 tesla, 3.2 tesla. E, portanto, como as linhas de campo são divergentes, o campo magnético há que fazer um retorno do campo magnético e isso é feito através deste aço de guiar, novamente, as linhas de campo magnético para elas não divergirem. E o campo magnético é necessário... Let me give back to me. Ah, a Noemi está aqui... Já voltamos lá. A Noemi vai agora entrar na porta, que dá acesso ao elevador. Aqui é feito um controlo da identidade, usando um dosímetro, que a Noemi está a mostrar. Ela passa o dosímetro, identifica a pessoa e depois ela entra nesta câmera, onde tem um sensor que vai confirmar, através da retina, se é mesmo a Noemi ou se é outra pessoa qualquer. Ela está a entrar, vai entrar agora. Vai-se virar para o sensor. E, se tudo correr bem, vai ficar verde e vai-lhe abrir a porta e vai poder entrar. Portanto, todas as pessoas que vão lá abaixo têm que estar registradas, têm que ter passado os cursos todos. E, pronto, tudo isso correu bem. Às vezes andamos para ali, para a frente e para trás, porque não lê bem a retina. Aqui está a outra visita a ocorrer. Ela está-se agora a encaminhar para o elevador, que a vai levar lá abaixo ao detector. Está aqui na porta do detector, do elevador. E vocês vão ver, ela vai mostrar... Estamos à superfície. Ela vai descer cerca de 95 metros abaixo, para ter acesso à caverna experimental. Portanto, é a única forma de ir lá abaixo. Tem dois elevadores. E a única forma de ir lá abaixo, as pessoas irem lá abaixo. Para além destes dois elevadores, existem dois grandes poços, onde se faz baixar todo o material da experiência. Portanto, toda a experiência que vocês vão ver e que já viram, foi montada à superfície. E depois foi montada a superfície em diferentes, falar, fatias. E cada uma destas fatias foi baixada, por meio de guindaste, através deste poço. E na caverna foi montada, fizeram-se paralelamente todas as fatias, e nós podemos abrir ou fechar as fatias conforme entendermos, para mexer lá dentro e para consertar o que é preciso consertar, ou para instalar novas coisas que sejam precisas instalar. Portanto, agora ela perdeu um bocado a ligação. Está no elevador. A ligação não é muito boa. Talvez... Soltão, quem achou a ganda da CMS? Eu achou. Então, aqui temos o esquema de CMS. Estava a falar que tem um campo magnético extremamente intenso. O campo magnético é usado para derretir as partículas carregadas com carga elétrica. Portanto, obviamente com carga elétrica positiva vão num sentido, com carga elétrica negativa vão noutro sentido. Em cada coesão nós criamos mais ou menos o mesmo número de carga positiva e negativa. Aliás, temos que criar exatamente o mesmo número, porque a carga... Não exatamente o mesmo número. Temos que criar... A carga inicial do sistema é protão. Quando colidimos um protão com um protão, a carga inicial é 2. Portanto, o balanço da carga final tem que ser 2 positivos. Mas, como a multiplicidade de partículas é tão grande, acabamos por criar quase tantas positivas como negativas. Portanto, vemos que elas refletirem-se de forma diferente. E, através do raio de defleção, vamos poder medir quantidades como a massa, o momento das partículas. Está bem? E neste esquema é importante ver... Vocês podem ver as várias fatias de CMS. Está bem? Ok. Agora vamos voltar um bocado lá abaixo. O LED switch está no mobile. A Noemi já desceu. Já desceu no elevador. E agora está em frente a um dos poços que é usado para descer material. Portanto, quando ela olha lá para cima, vocês vão ver o poço com 100 metros. É um poço mais pequenino. Não é o poço central que dá acesso à caverna experimental. É um poço lateral. Mas, por aqui, é possível descer material eletrónico ou outro tipo de material que seja necessário instalar. E este sepulso encontra-se exatamente ao lado da chamada sala de contagem. Sala de contagem é um nome engraçado. É um bocado da pré-história, vai lá, da física de partículas, em que se faz a contagem dos eventos, das polisões que estamos a adquirir experimentalmente. Portanto, hoje em dia, obviamente, essa contagem é feita, hoje em dia, e, obviamente, também, feita por via eletrónica. E estas várias racks com prateleiras de eletrónica contêm vários elementos. Contêm o sistema chamado sistema de trigger, que faz a seleção online, em simultâneo quase, dos dados que queremos guardar ou não. Contém a eletrónica de aquisição de dados, que faz a leitura completa do detector, no caso de queremos guardar os dados, e contém também eletrónica que faz, ou que serve para fornecer a tensão, a alta tensão e a baixa tensão, aos elementos do detector, aos elementos sensíveis, e à eletrónica que está instalada no detector. Portanto, vocês estão a ver aqui uma série de cabos, tudo a entrar em diferentes placas. Estas são placas do sistema mais interno de CMS, do traceador de silício, e são usados, portanto, ali, correspondem a diferentes partes do detector, porque o detector não é lido todo simultaneamente, é lido em fatias, e depois o resultado desta leitura dos dados vai ser agregado a um nível, não vai ser agregado aqui nesta sala eletrónica, vai ser agregado a uma quinta de computadores que se situa à superfície. Portanto, aqui faz só a extração dos dados, depois eles são enviados para a superfície para agregar e formar a fotografia completa de um evento. Portanto, é a forma que nós temos de ler, em simultâneo, milhões de sensores, dezenas de milhões de sensores, e garantir que a cada 150 kHz nós conseguimos extrair os dados e decidir, no final, se vamos guardá-los ou não. E, portanto, podem imaginar isto como uma câmera fotográfica gigante, com muitos milhões de pixels, tem que ser lida a uma taxa extremamente elevada. As colisões lá embaixo vão ocorrer a uma taxa de colisões que é 40 MHz. Portanto, a cada 25 nanosegundos vem uma nova colisão e nós temos que decidir se vamos guardar a colisão ou não. E, no caso de que queremos guardar, temos que ler estes... Vai lá, o resultado completo do detector e fazer isto sem perder tempo, sem ficar empancado porque não conseguimos ler. Ok, então agora a Noemi saiu da sala de contagem, está no poço, está a entrar para o sítio da experiência, está aqui a apanhar uma outra visita que estava a ocorrer em simultâneo. Vamos ver ali o guia com a veste branca. Aqui está mesmo ao lado do túnel do LHC. Ela não pode entrar porque é preciso uma autorização especial. Está aqui a mostrar uma fotografia do túnel onde normalmente os visitantes ficam ali e tiram uma selfie. E está em tamanho real, portanto, é tal e qual como se... é tal e qual como se estivessem no túnel. Portanto, estão a ver? O túnel é circular, tem 27 km de diâmetro e todos estes tubinhos azuis, se vocês estão bem recordados, são dipolos magnéticos, são imãs, criam um campo dipolar, que são usados para defletir a trajetória dos protões e permitir levar os protões a quatro pontos experimentais, um dos quais é a experiência CMS que estamos a visitar e as três outras experiências que são Atlas, Alice e LHCB. Só uma coisa, são 27 km de perímetro. Perímetro, eu disse a diâmetro, não disse, desculpa. Não faz mal, continua. Aqui, ok, ela já está a passar à frente. As colisões ocorrem simultânea nestes quatro pontos experimentais, está bem? E isso permite, vai lá, duplicar, quase duplicar a quantidade de dados disponíveis para analisar. Isto é muito importante, aumenta a nossa capacidade de descoberta e é muito importante porque permite um, vai lá, um controle independente das experiências, pelo menos a experiência da Atlas e CMS, uma em relação à outra, no caso de haver uma descoberta. Por exemplo, foi o caso do Boson Diggs, então havia duas experiências que chegaram ao mesmo resultado em simultaneidade e permitiram confirmar com toda a certeza que havia uma nova particularidade descoberta aqui no CERN, no caso do Boson Diggs. Ok, ela está em frente a outra porta de controle, onde se faz exatamente o mesmo tipo de controle, tem que se passar o dosímetro para identificar e depois vai fazer o outro controle de retina para verificar que é mesmo a Noemi. Entretanto, não sei se querem fazer perguntas, façam o favor de fazer perguntas, senão eu estou só a falar. Eu estou a perguntar se levantam a mão, eu sugiro que mantenham o Q&A para ficar escritas. Sim. Poderes assinalar que já foram respondidas, senão é impossível reter as perguntas todas. Exato. É claro que à velocidade a que estão a fazer perguntas, também não vamos longe. Não se acalhem de fazer perguntas ou se lembrarem de coisas que visitaram e depois não ficaram claras na altura, estejam à vontade, para isso é que eu estou aqui. Senão eu vou falar, falar, falar e exatamente não dizer aquilo que vocês estão à procura ou falar de coisas que não vos interessam tanto. Eu até gostaria de vos pedir que façam perguntas porque se não fizerem perguntas não precisava de estar ali o Pedro, podíamos estar a ver um vídeo. Mas portanto façam as perguntas que vocês têm. Está ali o Pedro para responder. Portanto. Espectacular. Para já, deixei-me a cara de espanto porque isto é espetacular. É isto que possivelmente não viram quando vieram aqui porque o detector devia estar aberto. Se vieram há dois ou três anos atrás. Mas agora ele está todo fechado e vocês estão a ver o... Qual é? É o cano do feixe. é o Beam Pipe a entrar para a experiência e a experiência está toda... As várias sanduíches estão... As várias fatias da sanduíche estão todas compactadas. A Noemi vai aqui passar para uma zona onde as visitas normalmente não passam. Pois. Portanto, é um privilégio embora virtual. E... É muito tempo de cuidado para não arrancar nenhum cabo, não é? Exato. com o casaco ou com a câmera ou com o mochila. E vocês estão a ver aqui a forma como o feixe entra de um dos lados da caverna. Do outro lado é exatamente simétrico. Vai entrar do outro lado exatamente pelo mesmo tipo de aparato. E vão... Os dois feixes que vão em sentido contrário vão se encontrar no meio da caverna, no meio da experiência. Tem que estar o mais centrado possível. E vão colidir e a experiência obviamente é a Câmara Fotográfica que vai fotografar tudo o que sai dali. Olha, já tens perguntas para responder. Ok, isso é o que nós queremos. Então, ok, o Vítor disse que está a recordar a emoção de ter estado aqui de cá na máquina. Ótimo. Ela ainda funciona. Nós, a semana passada, tivemos as primeiras colisões desde que... Isto tinha fechado quase quatro anos, três anos, não é? E está tudo a funcionar e estamos prontos para tomar novos dados. Só para o ano é que vai ser mais a sério, mas está tudo pronto. E agora, uma pergunta do Levy. No CMS, deteta-se o neutrino moónico? Ok, não é uma pergunta boba, é uma pergunta inteligente. Em geral, estes detectores não detectam os neutrinos diretamente. Os neutrinos são partículas que não têm carga elétrica, interagem fracamente e, portanto, é preciso normalmente detectores com uma grande extensão e com uma grande densidade para obrigar o neutrino a interagir com o meio. E estes detectores, apesar de serem extremamente tensos, não são muito tensos. E, portanto, o que acontece é que os neutrinos vão se escapar à detecção e o que nós vamos observar é que, quando fazemos o balanço da energia, há energia em falta, que nós chamamos de energia transversa em falta. e nós vamos detectar indiretamente. A natureza do neutrino, se é um neutrino associado ao muão ou um neutrino associado ao eletrão ou um neutrino associado ao tal, nós não conseguimos saber. Mais uma vez, só conseguimos saber indiretamente. No caso, por exemplo, observamos um eletrão no detector e mais energia em falta, é provável que isso tenha ocorrido de um decaimento de um bosão W e, portanto, o neutrino está associado é um neutrino associado ao eletrão. Está bem? E a mesma coisa com os muões e com os tal. Portanto, nós não sabemos distinguir diretamente a natureza dos neutrinos e só podemos medi-los indiretamente através da energia que tem em falta. Aqui estamos de frente para o detector, uma das tampas do detector e o fecho a entrar. O tubo parece frágil ou é frágil? O tubo não é muito frágil. Parece muito frágil. Mas também não é a minha especialidade, portanto, também não sei dizer exatamente... As mais minhas perguntas no Q&A também. Ah, ok. Talvez eu vou... Ah, está bem. Se fizeram, eu passo as perguntas, Pedro. Não, eu estava esquecendo de fazer o scroll. Ok. Bom dia. Novo FCC, o CMS usará tecnologias ou já tem planos para novas direções? Ok. O novo FCC, o Future Circular Collider, é um projeto do CERN para o que é que acontecerá depois do LHC. Existem vários projetos na mesa, o FCC é um deles. No caso de avançar, será um túnel com 100 quilómetros de perímetro, perímetro, agora disse bem, e no qual teremos que instalar novos detetores. E o detetor CMS não resistirá até lá também. O detetor CMS está projetado para resistir até ao final do LHC e não é suficiente para o tipo de colisões que ocorrerão no FCC, nomeadamente se for colisões a 100 tera eletrão-volto de energia no centro de massa. precisamos de um detetor muito mais mais extenso em termos de calorímetro e capaz de surter níveis de radiação muito mais elevados e a taxa de colisões muito mais elevada. Portanto, terá que ser um novo detetor e as tecnologias que estão em cima da mesa é um produto híbrido, por exemplo, entre CMS e a experiência da LHCB que é uma experiência que olha para a parte longitudinal do evento. ou um detetor de atlas um bocado maior também misto entre atlas e LHCB. O Moisés tem uma pergunta quanto à exposição dos trabalhadores existem casos de investigação de dose por atingir níveis mais elevados em dosímetros. Por qual motivo a dose pode ficar mais elevada? A questão da segurança radiológica é muito importante no CERN por ser que todos usamos dosímetros que têm que ser lidos regularmente e há uma taxa há dois tipos de palavras dois grandes formas de controlar uma taxa uma dose adquirida num curto período de tempo que foi inesperada isso obriga a uma paragem imediata do trabalhador ou uma dose acumulada ao longo de alguns meses ou de um ano que excede o limite imposto por segurança e em ambos os casos o trabalhador é obrigado a parar as suas funções e a ser a consultar os serviços médicos também estes limites são importes de tal forma que sejam mais baixos sejam por defeito em relação àquilo que em princípio um ser humano pode absorver em termos de dose o chamado princípio ALARA as low as reasonable achievable portanto é sempre por defeito não por excesso deixa-me acrescentar que se o que vocês estão a ver são equipamentos que depois vão recolher dados para os físicos analisarem e podem pensar que o CERN está lá para fazer a física é verdade mas aquilo pelo que o CERN se calhar investe mais e está mais obcecado é pela segurança e é pela segurança a nível de radiológica mas também mecânica e segurança das pessoas que lá trabalham não lhes pire nada em cima e está tudo perfeitamente não haver curto-circuitos não haver incêndios não haver eletrocuções portanto a parte de segurança do CERN é talvez a divisão que tem mais impacto se preocupa mais pois o resto também se faz mas o mais importante é a segurança no CERN nada se faz se a parte de segurança não estiver garantida aqui estão a ver exatamente o outro lado é exatamente simétrico como estão a ver talvez a cor não seja branca como da outra vez mas é exatamente as funções do CERN são exatamente iguais e a ideia é ter um detector totalmente simétrico para que todos os lados da colisão sejam analisados de forma uniforme e não haja um imbalanço nós queremos detectar o mais possível da colisão ok o Nilsson tinha também uma pergunta qual o diâmetro do tubo em que as partículas se deslocam o diâmetro não é alguns centímetros está bem agora não sei de cor da ordem dos 10 centímetros 10 centímetros de diâmetro sim estou a dizer a palavra certa não sei exatamente agora o número certo mas não é muito maior do que isso ou mais pequeno do que isso ok todo este o detector está rodeado estas hacks na realidade a maior parte aqui são ok obviamente tem eletrónica de leitura do detector mas tem muito de refrigeração o detector tem que ser refrigerado principalmente a parte interna do detector está refrigerada a menos de 30 graus celsius é um detector de silício e para funcionar corretamente e recuperar dos efeitos de radiação tem que ser arrefecido tem a parte de voltagem alta voltagem e baixa voltagem tem a parte de fornecimento do gás das câmaras de moões são preenchidas com um gás especial e portanto é o que nós chamamos de serviços que tem que acompanhar todo o detector não é só juntar as peças pois há aqui muita engenharia envolvida de forma a dimensionar isto corretamente e ter o detector a funcionar como deve ser ok não estou a ver mais perguntas estou a ver muitos chat sou eu sede de organização ok tem que ser com vocês vão pondo mais perguntas que é para eu ir responder ok aqui estamos no piso zero estamos no resto do chão do detector aqui é que nós podemos falar brincar e abrir e fechar o detector vocês estão a ver noemi can you stop there just show the pad aqui estão a ver o sistema que é usado para levantar o detector tens que apontar com o rato não sei se consegue apontar com o rato vocês quando alguém vê o meu rato? não então descreve estão a ver este é cinzento metalizado basicamente é como se fosse como é que se diz em português basicamente é usado para levantar o detector é como se fosse um pistão grande cinzento metalizado está bem não mas o nome técnico da peça agora não sei o nome em português desculpa mas dá para perceber a sua função é basicamente levantar e baixar elevador não é bem elevador mas é dá para entender o conceito para levantar e baixar as peças com precisão e sem ser disruptivo embaixo a cor de laranja são gris mais uma vez falta-me o termo em inglês em português mas é usado para deslizar suavemente cada fatia ao longo da caverna sem causar disrupção e portanto em termos sim Zoltan 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 que é chato que é chato então se calhar Pedro tu lês a pergunta lês quem faz lês a pergunta e dás a resposta e agora estão a ver e agora estão a ver as perguntas todas talvez eu tenha que clicar olha dizem que sim pois eu tinha que clicar a minha foi o meu problema eu tenho que clicar aqui answer live para vocês verem tudo ah está bem então vou clicando eu Pedro pronto olha também já aprendi e eu clico me respondeu ao vivo aliás agora eu vou ver muitas mais perguntas do que estava eu tinha parado aqui no Nilson de Garcia agora tenho uma pergunta do Luís Afonso ok Noemi thanks Luís Afonso pergunta o FCC e o LHC poderão trabalhar em simultânea a resposta é não possivelmente o LHC quando terminar vai ser fechado e não vai ser reutilizado como injetor do FCC são dois sistemas separados aqui ah mas e para cá eu estou a dizer que o LHC não está previsto injetar protões não no FCC não é um o primeiro dos estudos preliminares não há qualquer tipo de ganho em fazer uma coisa desse género poderá ser utilizado para outras experiências mas em princípio não a Noemi está a passar cada uma das fatias assim o Levi pergunta o campo elétrico gerado pelas correntes elétricas não magnético magnético eu queria dizer magnético ah magnético gerado pelas correntes elétricas não podem atrapalhar as medidas não pode haver um vai lá um jogo entre o campo magnético da experiência e a corrente do feixe em si e portanto os cálculos têm que estar feitos de tal forma que quando ligamos o campo magnético o feixe não vai perturbar o feixe não vai ser perturbado pelo campo magnético intenso Noemi vai mostrar os efeitos liposplipos mas deixa-me acrescentar o campo magnético não atrapalha as medidas o campo magnético é necessário para as medidas sim é necessário para as medidas exatamente não é para atrapalhar é para ter medidas exato a Noemi que anexou a Noemi está a mostrar os efeitos do campo magnético nos elementos ferromagnéticos do setor Mas ele foi ligado para os testes? Foi, claro estava tudo ligado neste momento não está ligado a Noemi não podia lá estar isso é de the magnetic field the magnetic field is off field is off é, é, é é, é neste momento está desligado a Noemi não podia estava só aqui a confirmar com o resultante que estava a dizer coisas certas e vocês estão a ver o campo residual que fica ainda é bastante intenso e os clipes estão todos a ficar ali a contrariar o efeito gravífico Ok Jorge Santos sua pergunta a detecção das subpartículas resultantes da colisão é baseada em que? Colisões com o núcleo do 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 de chumbo ou materiais muito tensos pronto este ainda não é explicar voltar a explicar como é que o detector funciona portanto existem vários tipos de de tecnologias mais perto do do feixe mais perto da colisão usamos detetores de silício e estes detetores de silício são sensíveis à passagem de partículas com carga elétrica que vão ionizar o silício e depois por um efeito de de ionização nós captamos a corrente elétrica e e podemos dizer a partícula passou por este ponto aquele ponto aquele ponto e reconstruir a trajetória e estes detetores de silício são muito importantes porque são extremamente rápidos extremamente precisos e são muito resilientes à radiação depois a seguir segue-se estes cristais que o Jorge está a referir de PBWO4 são um cristato de chumbo apesar de serem chumbo eles são extremamente transparentes são extremamente pesados também e o que eles fazem é absorver todas as partículas com interação eletromagnética apenas portanto fotões e eletrões estas partículas vão ser totalmente vão ser obrigadas a interagir com o cristal e a cascata eletromagnética que resulta vai ser totalmente absorvida e vamos poder medir a energia do fotão e do eletrão que aí pararam há partículas que têm interação eletromagnética mas que interagem fortemente os protões os neutrões os piões os caões todos esses adrões com nomes estranhos e para detectar essas partículas precisamos de materiais muito densos aço ou urânio ou tungstênio para obrigar a interação forte que ocorra nesses materiais e vamos detectar os resquícios dessas interações fortes com um material neste caso em CMS é um material simples é cintilador e nós vemos a luz produzida pela passagem destas partículas e na parte mais exterior temos umas câmaras gasosas são chamadas câmaras de moões que dão nome ao retutor compacto de miúon de solenoide portanto o moão vem daí e as câmaras de moões vão detectar as partículas estes moões que interagem muito fracamente Noemi está a mostrar a caverna está a mostrar o poço o poço principal que dá acesso à caverna onde todas estas fatias foram descidas talvez se lembrem que a fatia principal é que contém o magnete todo o processo de descida levou cerca de 24 horas desde o início até chegar cá abaixo com uma margem de manobra entre as paredes da caverna de apenas alguns centímetros portanto imaginem desceu uma peça com umas quantas toneladas tendo apenas alguns centímetros de manobra qualquer perturbação pode ser catastrófica portanto é um feito de engenharia bastante potável Ok Jorge Santos está respondido o Levi as minhas perguntas chegam sim chegam estou a vê-las o Eduardo Batista os protões não colidem com as paredes do tubo que entra no CMS a resposta sim colidem se eles perdem energia e saem da trajetória vão colidir depois para o tubo mas isso não há problema é um ruído de fundo que está presente e que nós temos que tratar experimentalmente mas é probabilisticamente que pode acontecer e para dizer também é interessante e aqui a colaboração brasileira e portuguesa tem um papel muito importante o CMS não é só o que vocês estão a ver 200 metros para cada lado do detetor existe uma componente de CMS chamado o espectrómetro de protões de precisão de protões que são umas câmaras pequenas com o detetor de silício que se destinam a ver protões que cruzam um com o outro mas que não se fragmentam e portanto vão interagir eletromagneticamente ou através de uma interação forte especial e não se vão desintegrar e vão perder energia e como tal vão sair do tubo e vão ser detectados por este espectrómetro que está a 200 metros portanto tudo isto tem que ser sincronizado com a experiência principal e nós podemos efetivamente medir protões que não se desintegraram e saíram do tubo a 200 metros de distância que é uma coisa espetacular para mim em termos de sincronização para garantir que uma coisa a 200 metros está sincronizada com a experiência principal é um cabo dos trabalhos e demonstra isso que o Eduardo está a perguntar que os protões realmente saem o Nilsson tem uma pergunta no local da colisão a temperatura também é super baixa como nos magnetos não a resposta é não a temperatura só tem que ser super baixa super baixa estamos a falar de 1.7 de graus Kelvin nos magnetos em si para garantir que eles são super condutores e isto o magneto CMS em si e também tem que ser refrigerado a uma temperatura semelhante porque o material tem que se tornar super condutor mas essa temperatura só é garantida em torno do magneto não é garantida o protão quer lá saber a que temperatura é que vai o que interessa é o material que cria o magneto que tem que ser super condutor e nós só conseguimos tornar o super condutor refrigerante próximo de zero absoluto então deixa-me só complementar que em relação ao local da colisão antes da colisão temos o máximo de vácuo possível e portanto a temperatura é muito baixa o equivalente à temperatura do podia falar nem sei se posso falar de temperatura porque há poucas colisões há poucos átomos para colidir num gás tão rarfeito como aquele do vácuo do vácuo no tubo de feixe mas quando colidam os pacotes então a temperatura no centro da colisão atinge 10,15 Kelvin portanto não é super baixa é super alta sim esse é um sim esse ponto é excelente e eu estava a passar por cima a Noemi está agora no terceiro andar estão a ver a experiência vista de cima e estão a ver a eletrónica ela estava a mostrar um bocado a eletrónica também continua a ser montada por cima todos os locais são importantes para montar tudo isto mais uma pergunta a Danilo do Moraes quantos anos demorou o CMS para ficar dessa forma ainda há tecnologias para serem ensinadas ok são duas perguntas o CMS demorou uns quantos anos umas dezenas de anos a ser desenhado e instalado portanto o acelerador em si o LHC penso que tenha sido de volta de 94 qualquer coisa desse ano 1994 a ser proposto e as primeiras experiências começaram a ser propostas também mais ou menos depois e significa que entre essa data e a primeira data de colisões que foi 2008 foi todo o tempo de desenhar a experiência e começar a construí-la e depois a pô-la em prática portanto é um período mais ou menos de quase 20 anos 15 anos vai lá para pôr isto a partir Pedro deixa-me acrescentar em 1992 houve uma conferência um debate na sociedade de proteínas de física onde vieram os quatro responsáveis dos quatro projetos a instalar na LHC e na altura os quatro projetos eram experiências parecidas uma das quais era CMS outra era uma versão de no atual detetorral isso mas era mais generalista a LH3C+, no fundo era a LH era o L13 melhorado e a quarta experiência era Eagle e Ascot as outras duas Eagle e Ascot fundiram-se numa chamada Atlas e CMS desenvolveu-se autonomamente mas em 92 já havia um projeto completo para a proposta de experiências e o LHC tinha sido desenhado ou começou a ideia do LHC nasceu em 84 para se fazer no túnel do antigo acelerador elétrico que já foi desenhado para acomodar o LHC e foi aprovado o projeto do LHC em 94 mas as experiências já estavam em discussão em 92 lá foram aprovadas a seguir em 94 a sequência da aprovação do projeto LHC é que foi depois mais tarde aprovadas as experiências e foram aprovadas duas CMS e Atlas e depois é que foram aprovadas as outras duas Alice e LHCB mas leva muito tempo onde é que tu usavas em 92? Estava no liceu no liceu pronto não sei ainda e hoje és cientista consagrado no CERN isto é uma boa mensagem para os vossos alunos e acho que é espetacular porque dá o sentido de continuidade geracional em termos científicos nós herdamos um detector que não estava eu não estava cá para imaginar como é que isto seria nem na altura passava pela cabeça o que é que se viria aqui a estudar e porque é que isto é importante e foi uma geração que hoje em dia muitos já se reformaram outros estão-se a reformar e nós estamos a continuar o trabalho deles e isso é muito gratificante em termos em termos pessoais deixa-me perguntar uma coisa que estou a ver que estas portas laranja são tão massivas claro elas vão fechar para cima do verbo para se imaginar este rodário porque é que é preciso ter umas coisas tão massivas o feixe já vem a direito ou se calhar não vem o feixe já vem a direito em princípio mas a quantidade de radiação ainda é bastante elevada isto é para proteger o detector é e o que está à volta sim portanto é faz a blindagem tentar absorver a radiação que é imensa sim basicamente é isso e há um resíduo não é porque os protões e tudo interage com os materiais densos portanto há um mar de radiação neutrões que estão para ali a flutuar que têm que ser absorvidos para não emanarem para o exterior o Adnildo ainda pergunta há tecnologias para serem adicionadas sim há montes tecnologias para serem adicionadas quando nós estamos a falar que a experiência foi projetada nos anos 90 obviamente depois houve desenvolvimentos de tecnologia mas de alguma forma se sabia que muita tecnologia iria ser desenvolvida e portanto nós poderíamos a dada altura querer substituí-la e ao mesmo tempo muita da tecnologia inicial havia-se de degradar por efeito de radiação e portanto a certa altura teríamos que a substituir o detector de silício já foi substituído uma vez os pixels são mais na parte central o calorímetro vai ser substituído também e há um novo tipo de detecção também à base de silício ou de cristais de cintiladores que vai procurar medir o tempo com uma precisão da ordem dos 30 picose segundos para poder determinar exatamente qual é o ponto inicial onde as partículas que nós observamos saem e isto é muito importante porque na segunda fase do LHC nós vamos estar a colidir 140 a 200 protões simultaneamente vamos a colidir a passar mais mas vamos ver o fruto de 140 a 200 polisões em simultâneo e portanto temos que destrinçar isto de alguma forma e usando o tempo de voo das partículas é uma forma muito precisa de fazer portanto estes novos detectores estão a ser atualmente desenvolvidos e vão ser instalados daqui a 6 anos para a segunda fase do LHC ok alguém explicou Amadeu qual é a diferencial entre os experimentos Atlas e CMS digo as experiências diferem no sentido da escolha da tecnologia as coisas da tecnologia são radicalmente não são radicalmente diferentes mas são significativamente diferentes e isso reflete duas comunidades de físicos que inicialmente tinham opiniões divergentes mas elas procuram fazer a mesma coisa e é muito importante que hajam duas experiências deste género que usem tecnologias diferentes e que possam chegar a resultados com o mesmo tipo de precisão ou o mesmo tipo de alcance sensibilidade podem fazer o cross-check uma da outra a experiência de Atlas é muito maior em termos polométricos em relação ao CMS simplesmente porque é uma experiência muito menos densa os materiais são menos densos portanto precisa de mais espaço para poder absorver os resultados das colisões é três vezes maior mais ou menos usa um campo magnético que no centro é duas vezes menos intenso que o CMS portanto as partículas defletem mais com um raio muito menor e exteriormente usam um sistema de toroides portanto que altera o sentido do campo magnético podemos medir os muões de uma forma não precisamos de usar o detector como um conjunto podemos usar só os camas de muões exteriores para medir com uma grande precisão os muões que escapam à parte central do detector pronto em traços gerais é mais ou menos isto quantos físicos hoje trabalham no CMS ah assim é uma boa pergunta nós somos cerca de uma colegação de 3 mil 4 mil pessoas nem todos são físicos obviamente há engenheiros e há técnicos a trabalhar físicos devemos chegar a volta de 2 mil a analisar e a propor as direções que se tomam em termos de pesquisas e a experiência de atlas é mais ou menos a mesma coisa um bocadinho maior cerca de 5 mil pessoas o Nilson Garcia uma pergunta de caráter estético qual é a razão das grandes partes do detector serem de coisas diferentes não sei responder a isto saltos na tinta saltos na tinta não sei não sei se há escolha de cor não é que não andemos a pintar os materiais porque qualquer pigmento tem que não pode não pode ser alterado pela radiação não pode introduzir perturbações extra portanto não é que andamos aqui a escolher a forma como pintamos alguns materiais são só desta coisa alguns materiais são reciclados por exemplo o calorímetro foi reciclado de cascos de navios russos não é de cascos de navios desculpem de torpedos de navios o latão e portanto é a cor natural do latão não fomos nós que escolhemos esta parte da estética está dado o volume de dados a ser processados esta é a pergunta do Rodrigo Dado o volume de dados a serem processados o CERN tem de trabalhar no desenvolvimento de tecnologias em termos de computação quântica a resposta é sim embora a computação quântica está numa fase inicial de desenvolvimento há obviamente um interesse do CERN em seguir estes desenvolvimentos e verem o que é que podemos utilizar a maior aposta neste momento é em termos de utilização de computação paralela seja através de clusters de computadores seja através de CPUs Graphical Processing Units ou através daquilo que a Google usa que são os TPUs que são usados para a inferência de machine learning é uma tecnologia especificamente dedicada para ter uma inferência rápida e um treino rápido para a discriminação de dados de interesse mas obviamente há um grupo do CERN que está apostando no uso de computação quântica e é uma coisa bastante importante para perceber em que sentido é que nós poderemos utilizar isto no futuro Cristiano pergunta os aceleradores testemunham enquanto gerações de cientistas de épocas diferentes por sua integração no sabor científico compartilhando dessa ciência fascinante ok não é uma pergunta mas obrigado pela partilha Amadeu Alvino obrigado e quantos portugueses também gostava esta é a pergunta da Fernanda Barbosa quantos portugueses também gostava de saber dar o número exato diria à volta de 40 em CMS sim porque 30 estão no LIP e os outros 10 estão em ou de outras não LIP são portugueses mas não estão no LIP ok portanto a minha estimativa assim por alto a volta de 40 ok no meu grupo no grupo do CERN somos 3 eu, o Carlos e o André mas depois a viamentar mais Amadeu acho que Noemi está a começar a voltar sim porque temos de terminar há uma desculpa temos de terminar às 3 daí ah então está quase temos 3 minutos ainda temos 3 perguntas já realizamos Amadeu já realizamos aqui em Natal Brasil várias visitas virtuais aos experimentos do CMS cumpriram os serviços há a experiência de Atlas visita virtual ao CMS é a mesma coisa contactam o CMS Visits CMS Service Visits não sei agora um mail e podem marcar a vossa visita Nilson imaginava deve ter alguma razão ok vamos só confirmar e na Sintra estive aí em 2009 estou a rever memórias ok viu numa fase em que estávamos na paragem das primeiras colisões excelente Pedro se quisermos garantir a visita ao CMS com um grupo de alunos o que vamos fazer já fui com alunos mas não é dito onde vamos chegamos aí fomos a outros eu diria que a primeira coisa a fazer é contactar diretamente o CMS Visits para marcar a vossa visita com o CMS seja se vierem pessoalmente ótimo eu o Zé Carlos ou o André ou o outro poderemos guiar com muito gosto se for virtual a mesma coisa tal como estamos a fazer hoje com o Pedro Abreu e com vocês este serviço continua a ser disponibilizado e é uma boa experiência já fiz várias visitas para Portugal e para o Brasil e os alunos gostam sempre muito e interagem sempre muito consegui? ai não não consegui ainda mais e visitando o site ok acho que a Ani foi esta pergunta que eu respondi Maria Cristina dia 21 estarei aí posso visitar o CMS mais uma vez contacto o serviço de visitas de CMS para garantir que pode visitar em princípio não há colisões nessa data para poder vir e obrigado e já está o problema aí é que o serviço de visitas de CMS depende ou melhor responde aos pedidos do serviço de visitas do CERN e o serviço de visitas do CERN tem milhares de pedidos para descer às experiências mas milhares e claro que quando faz a reserva não pode ir todos e é neste contexto que é uma enorme sorte um grupo escolar que consiga ter essa visita portanto se conseguir ótimo mas é melhor não contar com isso vão ao CERN vão ver a parte do laboratório do CERN qualquer que ele seja será sempre uma visita fantástica num laboratório de investigação quando acontece ser uma destas experiências melhor ainda a experiência mas não se pode contar com isso em nenhuma visita porque o serviço de visitas não pode garantir isso não pode garantir isso a ninguém e depois as pessoas ficam defraudadas ficam frustradas e lembra-se ainda estamos numa época em que o Covid está muito presente e há muitas restrições e sim o tamanho dos grupos limita muito a Anitta ainda está a perguntar qual é a época mais fácil eventualmente se fosse garantir uma mínima hipótese é antes da Páscoa porque as primeiras colisões vão ser na Páscoa como é normalmente e a partir daí é impossível ir lá abaixo antes do Carnaval antes do Carnaval tu ligas o campo magnético uns tempos antes e depois já não deixo ninguém mas mais uma vez sempre tendo em atenção que isto nada é garantido mas pronto há sempre esta possibilidade das visitas virtuais mas vai voltar a haver um longo chat-down em 25 em 25 portanto em 25 vai só poder esperar outra vez 2 anos e nesses 2 anos de paragem justamente para o tal atualização no fundo refazer o detetor para o futuro programa do LHC iGluminosity aí havendo um longo chat-down de 2 anos a possibilidade de conseguir descer e visitar a caverna é capaz de ser maior de experiência é capaz de ser maior bom eu obrigado nós já temos que ir para o outro lado muito obrigado eu peço a todos os participantes que saiam desta sessão e entrem já na outra sessão o Nelson irá imediatamente na outra sessão colocar o link das presenças e depois então podemos falar se paramos uns minutos ou não antes de começar a parte teórica com o José Aléa Pedro mais uma vez muitíssimo obrigado pela tua disponibilidade é um prazer vocês se calhar não têm presente mas para o Pedro isto não é fácil é uma pessoa que tem o tempo extremamente ocupado e portanto eu agradeço a tua disponibilidade de guiar todos os que aí vão e ainda mais os virtuais é um trabalho fantástico para nós é muito importante e como vêem Pedro Javarinho em que escola é que tu andaste? no Lúcio Camões pronto estão a ver no Lúcio Camões não é na Lua nem na Estratosfera por acaso é em Lisboa que significa que todos os vossos alunos podem perfetamente chegar e ser grandes cientistas como o Pedro muito obrigado então obrigado Pedro obrigado a todos os professores pela participação foi bom receber todas as vossas perguntas embora seja virtual mas foi muito bom obrigado muito obrigado então vamos então sair desta sessão e entrar na próxima tchau obrigadíssimo tchau 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 tchau